CIMBÔ! Quem conhece isso aí? Tchon, tchon! Tchon, tchon! A sensação tá me deixando de novo Simba! E quebra, samba, e zamba E quebra, samba Clédio, sou! Boneca, se velha, se velha, se velha Simba, samba, e quebra, e quebra Vai, mamãe, vem! Simba! Eu fiz quebra, samba E zamba, quebra E quebra, samba E quebra, samba, e quebra Olha o meu balanço do Pelô aí Oh! Show! Meu Pelourinho! Coisa linda! Show! Show! Oh! Quem não se deu Quem não se deu Meu vira virou Quem não se deu Meu vira virou Quem não se deu Quem não se deu Ooooooh Oh! 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 Vamos embora cometendo! Oh! Oh!